Olá, meus queridos e amados alunos da cidade inteira de Santana, né? Estamos aqui no nosso segundo momento do dia. E aí, descansados, já aproveitaram o tempinho que vocês tiveram aí para tomar uma água, ir ao banheiro, fazer um lanche, almoçar, quem não almoçou ainda, eu espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e nós teremos aulas de ciências humanas. Vamos para a aula? Na aula de hoje, nós falaremos sobre moedas de troca ao longo da história. E para começar, eu trouxe para vocês uma pequena história, né? Em quadrinhos aqui, falando sobre o dinheiro. Porque dinheiro custa dinheiro. Vocês sabiam disso? Então, se não sabiam, vamos descobrir. Oi, Cissa! O que você está fazendo? Estou cuidando da minha plantinha, Tadeu. É... Quer tomar um sorvete comigo? Ai, que gentil! Eu é que vou pagar. Olha só! O que é isso? Dinheiro, ora! Dez reais! Tudo meu! Você chama isso de dinheiro? E não é? É, mas não parece. Está todo rabiscado e rasgado. Eu já peguei assim. Oi, pessoal! Tudo bem? Oi, Mel! Oi, Mel! Você vê algum problema com o meu dinheiro? Dinheiro? Isso parece qualquer coisa, menos dinheiro. Não dá para saber de quanto é essa nota. Acho que você precisa aprender uma coisa, Tadeu. O quê? Você já vai saber. Vou contar uma historinha. História sobre o quê, Mel? Uma história sobre o dinheiro. E como é que é? Antigamente, não existia dinheiro. Quando as pessoas precisavam de alguma coisa, trocavam mercadorias por outras do seu interesse. Nessas trocas, o sal era bastante valorizado, porque conservava e dava sabor aos alimentos. No fim do mês, o trabalhador era pago com uma porção de sal. Daí surgiu a palavra salário. Depois, o gado também se tornou mercadoria de troca. E no Brasil, além dele, foram usados canela, o cacau e o algodão. Devido à beleza e durabilidade, os metais preciosos, como o ouro e a prata, começaram a ser utilizados como dinheiro. No início, em seu estado natural. E depois, sob a forma de barras, brincos, anéis, braceletes. Os metais eram pesados e de difícil transporte. Surgiram, então, as primeiras moedas que, em grandes quantidades, continuavam difíceis de transportar, obrigando seus proprietários a deixá-las em segurança com pessoas que davam como garantia um recibo de papel. Surgiu, assim, o papel moeda. E as pessoas passaram a efetuar pagamentos utilizando essas cédulas. Para cuidar da circulação dessas cédulas, os governos criaram os bancos centrais. O Banco Central do Brasil é quem determina quando e quanto dinheiro deve ser fabricado e distribuído para a população. A fabricação das cédulas e moedas é feita pela Casa da Moeda do Brasil. Nossas moedas são feitas com aço inoxidável, cobre e bronze. E as cédulas são feitas com papel e tintas especiais com elementos de segurança para evitar falsificações. Nosso dinheiro retrata a história e cultura, a fauna e a flora do Brasil. Devemos ajudar a conservar o dinheiro. Não rabisque, não rasgue e não amasse as notas. Assim, elas duram mais. Quando uma nota ou moeda estiver muito estragada, leve a um banco para ser trocada. Os bancos entregam essas notas para o Banco Central, que manda fabricar outras para substituí-las. Que história bacana, Mel! Aprendi tanta coisa sobre o dinheiro! Acho que essa nota já era. Vou pedir para o meu pai trocar no banco. Não esquenta, Tadeu! O banco resolve isso fácil! O problema não é esse, Mel! É que eu convidei a Cissa para tomar sorvete e eu só tinha esse dinheiro. Hum... Eu tenho umas moedinhas aqui. Uau! Da hora! Depois eu te pago, Mel! E aí, Cissa? Meu convite ainda está de pé? É... Fabricar dinheiro custa caro, mas a amizade não tem preço. Sim! Vocês conheceram aí uma historinha, né? Sobre dinheiro custa o dinheiro. Somente para vocês introduzirem e entenderem aí o que é o dinheiro, para que serve o dinheiro, né? E a importância também de conservar esse dinheiro, uma vez que dinheiro custa dinheiro, né? O dinheiro nada mais é do que o pagamento inventado pelos homens para facilitar a obtenção de coisas necessárias à sobrevivência. Também podemos dizer que o dinheiro foi o jeito que o mundo inventou para que as coisas troquem de dono. Graças aí ao dinheiro, a gente tem um controle, né? A comercialização, a troca de mercadorias. Então, o dinheiro, ele foi inventado como uma forma de pagamento para que a gente pudesse obter aí as coisas necessárias para a nossa sobrevivência e que essas coisas elas fossem transferidas aí de donos, né? Hoje em dia, a forma mais avançada do dinheiro se chama cartão de crédito. Quem é que já ouviu falar aí do cartão de crédito da mamãe, do papai ou de um familiar? É a forma mais avançada do dinheiro. Ele é o verdadeiro dinheiro plástico. Ele permite a gente fazer compras em vários estabelecimentos diferentes ao redor do mundo por um sistema eletrônico interligado onde o cliente, ele não precisa ter o dinheiro disponível no momento, né? Só através ali da utilização desse cartão tem como ele comprar uma mercadoria. Mas é importante a gente lembrar que esses cartões, eles têm um limite de crédito que a gente não pode sair aí gastando qualquer quantia, a quantia que quiser é porque não funciona dessa maneira. Cada cartão tem o seu limite, né? Tem pessoas que têm um limite maior, tem pessoas que têm um limite menor no cartão. Isso vai depender da renda da pessoa, né? E não é só ter o cartão. Você tem que ter o dinheiro também para cobrir a fatura do cartão, né? Então, a gente não pode ir gastando de qualquer jeito, não. E como foi que surgiu o cartão de crédito? Esse conceito, o conceito que é, o que seria o cartão de crédito surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, mas o primeiro cartão, ele só foi lançado lá em 1951, que foi quando um banco de Nova York, ele lançou esse cartão para os clientes com crédito aprovado para as suas compras. E como acontecia isso? Os donos dos estabelecimentos, eles precisavam apenas anotar os dados do cartão, ligar para o banco para liberar essa transação. Hoje não acontece dessa forma. Hoje a gente tem as maquininhas, né? Do cartão. Então, a pessoa pega o seu cartão, coloca ali na maquininha, né? Às vezes é por chip, às vezes ali você precisa também passar o cartão para poder colocar a sua senha e assim fazer o pagamento aos estabelecimentos. Não precisa mais ligar para o banco para poder liberar essa transação. Com o próprio cartão ali na maquininha, a gente já resolve o problema, né? Caso você tenha crédito, você consegue fazer o pagamento. Se você não tiver crédito, a maquininha, ela vai dizer, né? Que não tem salto suficiente ou algo do tipo e você não vai conseguir fazer o pagamento. Até chegar o cartão, o dinheiro, ele sofreu inúmeras transformações e tudo começou há muito, muito tempo. Apesar do dinheiro, ele ter surgido pela primeira vez no reino da Lídia, há milhares de anos, ele desapareceu com o fim do Império Romano. Então, esse dinheiro, ele apareceu lá no Império, né? Surgiu no reino, aliás, da Lídia. E quando houve o fim do Império, ele acabou desaparecendo. Quando a Idade Média chegou, com os servos que cultivavam a comida em imensas propriedades de senhores feudais, a terra passou a ser a coisa mais valiosa e as pessoas só produziam o que elas precisavam, né? E o escambo tomou conta aí e tomou o lugar do dinheiro. O que é o escambo? O escambo é um sistema de troca de mercadoria. Então, se eu produzo tomate e Noelma, ela produz ali o alface, por exemplo, ou pimentão, a gente trocava, né? Eu tenho muito tomate, ela tem muito alface ou pimentão, então, a gente fazia essa troca. E essa troca de mercadoria se chamava escambo. Escambo! Isso mesmo, escambo, né? A troca de mercadoria. Aqui nós temos algumas imagens, né? Que vai retratar como isso acontecia. Pessoas fazendo trocas aí de mercadorias. A terra, que era o bem mais precioso naquela época, se tornou algo muito valorizado, né? As pessoas plantavam ali, cultivavam o que necessitavam para sobrevivência e, assim, elas iriam, a partir do que produziam ali, fazendo trocas. Até que chegou o momento também onde houve a troca de animais também, né? Os gados, os bodes. Então, se fazia trocas também através desse sistema aí de escambo, né? Como uma forma de pagamento de mercadorias. Pesquisas arqueológicas indicam que as moedas, elas surgiram há quase 4 mil anos. 2.500 anos antes de Cristo. O que torna o dinheiro tão antigo como as pirâmides do Egito. As primeiras moedinhas, que eram chamadas moedões, Ih, os moedões, né? Surgiram no século VII antes de Cristo, no reino da Lídia, onde hoje fica a Turquia. Os lídios, eles inventaram a moeda moderna com pesos e tamanhos e valores diferentes. Então, se é uma moeda mais pesada, teria um valor maior, né? Uma moeda mais leve teria um valor menor. Cada pedaço de metal tinha um valor que correspondia a determinado produto. Assim, o homem começou a dividir e pesar o metal na hora de fechar o negócio. Por exemplo, se fosse comprar arroz, é uma saca de arroz. Então, tinha a moeda, né? Já do tamanho, já o peso, para poder comprar o arroz. Cada tipo de preço de produto tinha uma moeda específica. E entre 640 e 630 antes de Cristo, né? Isso porque o ano era contado de trás para frente, né? Em ordem aí decrescente, é inventada a cunhagem. As moedas, elas passam a ser identificadas por imagens gravadas em relevo, como acontece com as moedas de hoje. E ao cunhar e emitir milhares de moedas, os Lídeos, eles inventaram uma economia que era muito rica e farta e fizeram fortunas aí na antiguidade. A primeira moeda que foi cunhada, né? Onde teria esse símbolo, que foi essa aqui, ó. Como a gente tem nas moedas hoje também. Foi feita na Roma, lá em Roma, né? Em 268 anos antes de Cristo. E se chamava denário, né? E graças a esse termo, né? Deu origem aí a palavra dinheiro. O dinheiro, ele não precisa ser de papel ou de metal para ser dinheiro de verdade. Quando não haviam as moedas, as pessoas acabavam utilizando outros objetos mais fáceis aí de encontrar para servir como forma de pagamento. E aí, o dinheiro, ele tomou diversas formas das coisas mais estranhas que vocês podem pensar. Olha só, há centenas de anos, os noruegueses, eles usavam a manteiga e o bacalhau seco como moeda. Imagine aí você ir comprar uma mercadoria e você levar como forma de dinheiro uma manteiga, um bacalhau seco. Olha que estranho, não é? Então, o dinheiro não precisa ser moeda, não precisa ser papel, né? A cédula é para ser chamada de dinheiro, não. Durante a história, se utilizou aí diversos tipos de mercadorias, diversos tipos de coisas, as coisas mais estranhas que vocês possam imaginar, para ser utilizado aí como moeda de troca. O chiclete virava dinheiro nas mãos dos soldados na Segunda Guerra. Imagine aí, gente, você comprar alguma coisa com um chiclete. O boi na Grécia Antiga não podia ser levado na carteira, mas valia um dinheirão. Nas prisões brasileiras, como não existe dinheiro lá dentro, né? O cigarro é a moeda circulante. Então, além da gente ter essa moeda, que é oficial, né? Que nós temos aí a moeda, nós temos a cédula, que o nosso é o real, né? O nosso dinheiro, o dinheiro do Brasil. As pessoas ainda utilizam mercadorias também, né? Utilizam a prática aí de escambo, às vezes, para poder fazer um negócio, né? Como acontece ainda nas prisões brasileiras, onde as pessoas trocam mercadorias por cigarros, né? Já que não se tem dinheiro dentro de uma prisão. Até alimentos já fizeram a alegria dos povos antigos. Antes da gente ter a moeda, né? Sementes de cacau para os aztecas, o povo que habitou o México aí no século XII, né? O cacau, né? Que faz também o chocolate, né? Além dessas sementes de cacau, que serviam para a troca dos aztecas, o próprio chocolate já foi moeda de troca também. Arroz no Japão, amêndoas na Índia, rinas na Sibéria, sal na China, né? E graças a esse sal, que era utilizado como moeda de troca na China, vem, surgiu aí a palavra salário. A moeda circular que conhecemos hoje nem sempre foi assim. Em alguns lugares, continua não sendo. Olha só. Em Aruba, existe uma moeda quadrada. A nossa moeda, ela é circular. Na Argélia, lá no continente africano, ela tem 10 espaços. Imagina aí, é um sólido geométrico, uma moeda. É uma figura espacial, uma moeda. E na China e no Japão, as moedas, elas são redondas, mas algumas com um furo no meio, para poder ser transportada, preso à cintura e evitar assaltos. Olha que interessante. Já as notas que nós conhecemos hoje, que tem um formato retangular, que essas notas de R$2, R$10, R$100, R$50, Hoje nós temos a de R$200 também. E com as inscrições na horizontal, existe também no formato quadrado, com os textos no sentido vertical, nos países ocidentais. E no Brasil? Como é que acontece no Brasil? O dinheiro de metal também era coisa rara no Brasil, lá no século XVI. Logo no comecinho da nossa colonização. Como as moedas eram artigos de luxo, o escambo era normal. E a gente já viu em outras aulas de ciências humanas, quando a gente falou sobre o primeiro contato português com as populações indígenas no Brasil. Então, se utilizava a prática de escambo. E as pessoas aceitavam mercadorias como forma de pagamento. Olha só quantas moedas engraçadas já foram usadas por aqui. Os escravos africanos usavam aquelas conchinhas que eram encontradas no litoral da Bahia, que era chamada de zimbo ou gimbo. As conchas eram usadas no Congo e na Angola, como forma de pagamento de trocas. E assim, os negros mantiveram essa tradição aqui no Brasil. No início do século XVII, o governador do Rio de Janeiro ordenou que o açúcar fosse aceito como moeda. Outras mercadorias também passaram a servir, como foi o caso do ferro, do tabaco, do cacau, baunilha, do cravo. Já no Maranhão, o que valia mesmo como uma moeda de troca era o pano de algodão. Mas o Brasil, ele não viveu somente do real, né? Ele teve outras unidades monetárias e a gente vai ver algumas delas. Quais foram? Lá de 1833 a 1942, nós tivemos como moeda os mil réis, né? De 1942 a 1967, o cruzeiro. Aí tivemos o Cruzeiro Novo, de 1967 a 1970. Aí volta o outro Cruzeiro aí, de 1970 a 1986. O Cruzado, que foi de 1986 a 1989. O Cruzado Novo, que foi de 1989 a 1990. O Cruzeiro, que foi de 1990 a 1993. O Cruzeiro Real, que foi de 1993 a 1994. E desde julho de 1994, a gente utiliza como unidade monetária o Real. E onde é que vocês entram aqui? Você já parou pra pensar como o dinheiro é importante? Pra que que vocês precisam do dinheiro? Pra gente comprar tudo. Os pais de vocês comprarem tudo que vocês precisam pra pagar uma luz, pra pagar uma água, pra comprar um alimento, né? Pra comprar o seu material, o seu ar. Pra comprar a roupa que você veste, um lanche. Pra tudo isso, a gente precisa de quê? A gente precisa do dinheiro. Por isso que é importante a gente aprender a valorizar e lidar com o dinheiro. Se você cuidar da sua grana de um jeito responsável, desde cedo, você conseguirá realizar seus sonhos e desejos, com certeza. Desde a infância de vocês, você já tem que aprender aí a administrar o seu dinheiro. A minha mãe, ela fazia isso comigo e com a minha irmã na nossa infância. A gente recebia o dinheiro que era pra comprar o nosso lanche durante a semana na escola e a gente tinha que saber administrar esse dinheiro pra que a gente conseguisse comprar nosso lanche de segunda a sexta-feira. Então, desde a infância, a gente já precisa aprender a cuidar do dinheiro, né? Mas, como é que as pessoas ganham dinheiro? No Brasil, nós vivemos em um sistema econômico e as pessoas, elas ganham seus dinheiros, não é bem ganhar, né? Elas conquistam o seu dinheiro através do trabalho. E eu trouxe aqui pra vocês um vídeo, né? Fique bem curtinho o vídeo, pouco mais de um minuto, que vai falar aí sobre a educação financeira, né? Vamos assistir? Quando começamos a receber nosso próprio salário, temos vontade de comprar um monte de coisas. Nesse momento, percebemos as dificuldades de organizar nosso orçamento e equilibrar as contas. Aí vem a importância da educação financeira. Ela nos auxilia a tomar melhores decisões sobre o nosso orçamento. O ideal é que as pessoas tenham contato com o assunto o quanto antes. Por exemplo, crianças entre os 3 e os 5 anos já podem começar com um cofrinho para guardar uma pequena mesada. Mais tarde, é importante ensinar a diferença entre valor e preço, necessidade e gasto. Quando você é educado financeiramente, você prioriza o seu futuro. E aí entende que investir na compra de uma casa, nos estudos ou na aposentadoria traz muito retorno. Outro ponto positivo é que você sente menos os imprevistos. Seu carro pode estragar a qualquer dia, mas se tiver o costume de poupar, poderá quitar o gasto sem dor de cabeça. Além disso, educação financeira é bom também para o futuro do Brasil. Com consumidores conscientes, teremos um país mais equilibrado e sustentável. Lembre-se, economizar dinheiro é realizar sonhos. Passe isso adiante. Então, vocês viram um vídeo que é bem curtinho, mas traz todas as informações necessárias, falando aí sobre a importância da gente saber administrar o nosso dinheiro. E desde a infância, desde os 3, 5 anos, a gente já pode trabalhar essa parte da educação financeira, que é quando vocês têm o seu cofrinho e já vai colocando ali dentro do cofrinho a sua mesada para poder juntar um dinheirinho. Ou quem não tem mesada, às vezes ganha um dinheirinho da mãe, do pai, do tio, da avó, do vô, da tia, e aí já vai juntando o seu dinheirinho, que pode ter um objetivo. O objetivo pode ser comprar um brinquedo, pode ser comprar uma roupa, pode ser juntando para algum passeio na escola, por exemplo. A gente aprende, ao aprender a administrar o nosso dinheiro, a gente também cria a possibilidade de a gente realizar os nossos sonhos. Os pais de vocês não tiveram uma casa ao acaso, não tiveram uma moto ou um carro ao acaso, né? Isso aconteceu de forma planejada. Isso aconteceu a partir dessa educação financeira, né? Que é quando você aprende a administrar o seu dinheiro, quando você aprende a retirar ali do dinheiro, o que é o gasto, o que é necessário mesmo. A gente não compra de forma aleatória. Ah, vou comprar uma roupa, vou comprar um sapato hoje, amanhã vou comprar de novo uma roupa, vou comprar outro sapato. Não acontece de forma aleatória. A gente aprende a comprar apenas aquilo que a gente realmente precisa, né? E com isso a gente consegue juntar um dinheirinho e com esse dinheirinho a gente realizar alguns sonhos, né? Como o sonho da casa própria, como o sonho de você entrar em uma universidade, por exemplo, que embora a gente hoje tenha universidades públicas, né? Ainda em algumas universidades, em algumas não, em todas as universidades, a gente vai precisar de livros, né? A gente vai ter que comprar livros. Às vezes a gente vai morar em um local que não é a nossa cidade, então a gente precisa ter um dinheirinho extra para poder pagar um aluguel, né? De um local para a gente morar. A gente precisa também ter esse dinheirinho para a gente poder se alimentar, né? Às vezes tem o local, mas a gente precisa do dinheiro para poder se alimentar também. Utilizar um transporte. Então a gente precisa aprender a administrar o nosso dinheiro. Quando a gente aprende a administrar o nosso dinheiro, a gente cria possibilidade de realizar os nossos sonhos. Bom, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Já está se encerrando. Pegue lá o seu percurso pedagógico, leia direitinho as atividades, as orientações que foram dadas pelo seu professor, pela sua professora. Realize as atividades com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês. Certo? A gente vai ficando por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. e a gente se encontra na próxima aula, tá? Te encontro lá. Tchau, tchau.